Oi gente, meu nome é Irna e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de como o acessório pode dar o up no visual. Hoje, por exemplo, eu estou com a bandana, que é um acessório que eu adoro, muito versátil e principalmente muito fácil de ser usado. Você encontra em qualquer lugar, lojas de bijuteria, de acessórios, e eu fiz ele assim. Eu prendi ele aqui por trás, ele também pode ser usado por fora, pode ser usado num coque, pode ser usado num rabo de cavalo, enfim, muito fácil de ser utilizado. Trouxe aqui pra vocês verem também os turbantes, as tiaras, as fivelas com estraços e o acessório pra coque. São detalhes que fazem a diferença no cabelo. O cabelo deixa de ser básico e passa a ser um cabelo diferenciado. Então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Beijos!